Música Cheguei na casa da velha, já tava clareando o dia Dizendo adeus pras primas, tomando pensão da dia Eu cheguei, disse pra velha, eu não vim lhe visitar Eu vim pedir um casamento, com a ninha eu quero casar A velha me respondeu, com a falinha tão mansa Não faço casar a ninha, porque ela é muito criança Ai que noite tão escura, ai que noite tão cruel Chamei a ninha na sala, pra nós trocar os anéis A ninha veio na sala, tava tremendo de frio Eu fui, convidei a ninha, pra ir buscar água no rio Eu fui, convidei a ninha, é minha, ó, vamos fugir Bote água na porteira, pra marvada não ringer A velha já não parava, da sala ia pra cozinha A velha quase morreu, de tanto gritar pra ninha Acabou-se a estrela da arva, que nesta casa abriou Coitada já reclamava, minha filha já se foi Estas outras que ficaram, xia no coro do boi A cloa da aniversidade Eu fui, convidei a sharingo Tchau! Legenda Adriana Zanotto